Fala pessoal, que fala aqui? Estou aqui com mais vídeo. Dessa vez, estou dando um vídeo aqui Uma nova, um filme, uma série. A gente vai tentar fazer os erros mínimos possíveis pra não atrapalhar a série, tá? Então vamos tentar, é um filme, na verdade, a gente vai gravar um filme aqui rapidinho pra vocês Rápido não, é um filme bom, que a gente fez várias coisas, a gente até ensaiou Vai ser um terrorzinho, não vai ser aquele terror do Chuck Não vai ser um terror, nossa, que terror Não dá pra assistir, dá pra assistir, não vai ser aquele terror forte, tá? Então, deixa o like primeiramente, se inscreve no canal Se vocês gostarem, vai ter a meta de 20 likes, eu trago o outro filme, beleza? Então, bora pro bagulho É uma casinha rústica, mas tá bom Parece ser meio antiga Mas tudo bem Chegamos de noite Acho que até lá a gente dá uma bilhão, né? Sim Bora descansar Calma, eu vou apagar a luz que fica melhor Ah, cara, aqui é muito da hora Caraca, eu não enviei esse cara aqui, beleza? Qual o seu nome? João Peraí, meu irmão é Guilherme, eu dei um agulçal É, como é que vai fazer a cama? Acho que dá pra dormir dois na cama Sim Normalmente eu... no armário É, eu sei, eu moro aqui Você mora nesse acampamento? É... Em todo quarto vem duas pessoas e sempre tem alguma pessoa que fica bem... nesse caso E bom, já teve algumas lendas? Lendas? Eu preciso contar mesmo É, sim Tem aquelas fotos ali Algumas são minhas Algumas Que da hora São um pouco estranhas essas fotos, não são? Sim Um bicho por acaso atacou por aqui? Aqui era uma casa de freira Depois virou um hospital Daí virou um cemitério E agora é um acampamento Ah, só pra lá Eita É... Não dá pra... Ah, como é isso, né? Eu sou tipo o guia de vocês Se vocês quiserem fazer alguma coisa é só pra me chamar Não, tudo bem Tá de boa Mas eu preciso comprar vocês, você lembra? Se vocês forem caçar Ou... Eu não Virem o Jason Pode me ajudar Tá, vem aqui Não precisa uma coisa Não, vem aqui Deixa eu falar um negócio aqui Não, deixa eu ir na porta Por favor O filho dele Ele é um deles Deixa eu ir De boa Vamos dormir Ele vai tentar fazer alguma coisa Ele vai tentar fazer alguma coisa Ele é um peixonado Vamos tentar fazer de bom Cara, a gente vai dormir, tá? Tá? Então, você vai dormir também? Eu tô fazendo a rotina de amanhã Eu vou dormir daqui a pouco Calma, deixa eu ver no meu celular quantas horas são Acho que tinha o celular aqui, ó Vai ser o celular, tá claro Ah, não, vai ver Deixa eu ligar Já são... É muito estranho Já são... Você vê TV aqui? 10 horas? Que? 10? Vamos dormir? É, 10 horas da noite Pode dormir Tá Daqui a pouco já são 11 depois da minha hora É, pode dormir então, né? Não, não é noite Eu sempre me confundo Boa, então Ai, essa noite não vai ficar meio estranha Oi Tá acordado? Não, não Tô dormindo Qual a rotina de hoje? Rotina? Ainda não terminei Mas ainda Já fica mais ou menos umas 12 horas só fazendo essa lista É, mas eu demoro bastante Acampamento Porque pra ficar fazendo uma lista de 12 horas Tem coisa, hein? Você já sabia o nome do acampamento? Eu vi num... Eu vi num site Que o nome da... Eu me esqueci o nome do acampamento Não, não é mesmo É acampamento de terror Ah, não Eu pensei que era alguma coisa Mas, gente Durante a noite você ficou essa madrugada Ter acordado ou aconteceu alguma coisa? Não Eu fiquei escrevendo É que eu tava desenhando uma árvore Mas você viu, tipo, algum espinho? Passar Normalmente Esse quarto é mais VIP, assim Porque tô indo aqui Nunca senti uma É, porque você Se você olhar atrás de você Tem uma Pura e uma luz verde É muito, ó Legal Pra... Pra conseguir mexer no computador Mano Olha, que parece uma cara, velho É um macaco São dois macacos Eles são de peluz E aí tem um boné Um chapéu Que nesse cara Tem um monte de burro também Mas, tipo assim Durante os escutores Você escuta algum ataque nos quartos Assim ao redor? Esse quarto é bem silencioso, tá, né? Mas, tipo, do lado As coisas Você escuta Pá, pá, pá Não Tipo No quarto Depois desse Tem um pitbull É Eu sei Eu não brinco muito com isso Mas você já fofinho? Olha, sim Mas eu nunca vi Cara, é um pitbull Eu confio em um pitbull É Se ele for tratado Relaxa Eu não sou do mal Eu não sou do de cachorro Mas você já conheceu Alguma lenda É... Depois de tudo Essas coisas que aconteceram No F3 Essas coisas Já esse ano aqui Mesmo O tio que apareceu aqui E se assinou Outra pessoa Mas nesse quarto já É Esse quarto é bem tranquilo Eu não vi Nenhum falado De cima Aqui Aqui não tem nada demais Não tem É Você e a IA Quais são os outros Quartos que são A IA Mas os outros São diferentes, né? Todos esses quartos Que aqui São os mais tranquilos Os quartos de baixo E de cima São os mais que atacam O Domingo Os atacam muito Porque eles sabem Que tem São os quartos mais tranquilos Daí Por isso que não dá pra Mas também você já viu Algumas Alguns monstros? Não Você já passou no andar De cima e debaixo? Não dá Porque em todos os andares Tem comida E informaria E tal Coisas do tipo Por isso que Daí tem Quartos que tem Celas Mas é só pra Não entrar os bichos Aqui também Não tem armadilha De urso Sei lá Alguma coisa Tem Não dá de baixo Aqui Tá bom Você já terminou a rotina? Não Como a gente estava conversando Eu não consegui terminar É Vamos continuar Vim Só me tremei Por lá Ele quer se levar Ele quer fazer alguma coisa com a gente Eu? Não 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 Você não Não É uma outra pessoa Que é nosso vizinho Lá da cidade Eu já terminei a rotina Tá Deixa eu ver a rotina É Lanche Visitas E Outras coisas Etc Qual é a visita? Eu não sei também Eu Eu não moro aqui Esse é meu primeiro dia Mas sei que eu vou visitar O andar de cima e de baixo Nas suas visitas Eu não sei Esse é meu primeiro dia É Sabe por que eu sei disso? Porque Quando sempre alguém entra aqui Todo mundo me explica Posso não? E eu não sou tipo Jason ou o Chuck Eu sou Eu sou um cara simples Então posso fazer uma pesquisa Nesse computador? Rapidão Pode Tá Hoje quem vai atacar No andar de cima Ou de baixo Vai ser o Chuck Tem como ele tem acesso Aqui no andar do meio Que tem Tem Fica bem raro Eles atacam Já ouve Você já ouveu uma lei Da tipo de Ataque no andar do meio? Não Vou testar por esse Esse negócio aqui De terror Entende Eu não sou do Malta Eu sou uma pessoa simples Que mora aqui agora Nesse quarto Vocês vão ficar Quantos dias aqui? Quantos mesmo? Era um Eu marquei Pra ser Três ou quatro Por aí Tá Mas deixa eu ver Aqui na nossa lista Não Vocês viram quais coles? Não Sozinho É Eu marquei Vou pesquisar aqui no meu tablet Ah E já vai ficar um mês aqui Trinta de É Ou trinta de Trinta Trinta Tá Tá Começando no mês de agosto, né? É Agosto de 2045 Isso Isso Cara, quem tem essa cadeira aqui Ela tem um negócio meio estranho, sabe? Eu sei É porque eles me deram a pior cadeira Porque eu sou funcionário não Ela tem uma cadeira Melhor que a minha Que droga Tô boa energia Tudo aqui é meio bosta mesmo No meu quarto Que medo, velho Que medo É melhor a gente fazer a visita Ou não Qual que é o primeiro? Lanche já foi, né? A gente comeu Sim Cara, demora tanto pra essa luz apagar assim Mas ela tá acesa Não, mas demora tanto porque tipo acaba a energia Eu acho que demora um pouco, né? Não, demora uns 20 segundos Ah, tá Faz tempo que ele apaga, né? Eu vou Eu preciso Eu vou Eu vou Eu vou aproveitar esse tempo Porque é um bom tempo O voo Acabou muito ruim Vai, deixa eu ver Calma, vocês falaram que acabava em 20 segundos? É Mas eu acho que já passou Ah, tudo bem Acabou a energia Tenta ligar isso daqui Que barulho é esse? O que é que ia atacar hoje? Mas não é eu não andar de cima? Dá pra ouvir daqui Porque tem um quarto bem em cima do andar Eita Da minha lógica Da minha lógica Da minha Da minha Embaixo Eu Com Sobre a luz Consegui Ai, que bom Ai, que bom É, tá bem? Pela minha lógica Sim A gente tá no quarto do meio, né? Sim No quarto do meio, no meio do meio Ou seja Pra chegar na nossa Ele tem que atacar hoje Tá bom? Não Do mesmo jeito Se atacar do lado A gente vai ser atacado Do mesmo jeito É Ele ataca pelos de baixo Pelos de cima Pelos de baixo Calma Calma Em contato Eu tô eliminado Eu tô eliminado Eu tô eliminado Esse não deve ser eliminado O nosso de cima Só tô eliminado Vai ser eliminado Depois de ser eliminado Ou seja Pra ele ter acesso Pro primeiro Ele já passou Pro primeiro Sim Vocês estão com o barulho de chocolate Assim na noite? Eu? É Eu não É, ele deve ser até cada noite Eu dormi um pouquinho até Mas foi nesse tempo Então Sim, pode ser Ó Basicamente Posso ver o cálculo aí? Rapidão Pode Trouxe o nosso cálculo A única opção dele Ele já atacou Ele nunca atacou no meio, né? Nunca Na história Nunca Tá bom Nesse campamento Já tem mais de 200 anos 200? É Basicamente Eu vou ver aí na história dele Ele ataca em 200 e 18 anos No horário do meio Sim Ou seja Tá 100 Tá 200 anos aqui Ou seja Basicamente Esse vai ser o homem que ele vai atacar o do meio Deixa eu pegar o amiguinho aqui Deixa eu ver Quanto tem Qual seria Um dia Um dia O que? Que dia é hoje? Seis Seis Vocês Nem parece Mas vocês já ficaram seis dias aqui Ele vai atacar no dia Nove Daqui Três dias Ou seja Nesses três dias Aí você tem pra fazer aqui Amadilha Tudo pra gente Desconcebe Que tal a gente pegar Já sei Ele deixou Você não falou Que Já sei Eu vi aqui Que não ensine lá embaixo Ele ataca as pessoas Se as pessoas estiverem no escuro Sim Ou seja Ele vai desligar o gerador Pode ser Porque não tem como Você não vai desligar Aqui nesse quarto Tem um gerador reserva Seio? Funciona só nesse quarto Já sei Qual é É isso aqui É isso mesmo Funciona? Vai Basicamente eu vou botar aqui Não vou botar três dias Vou botar dois A gente prepara pelo menos Como? Eu vou ver a hora que ele ataca Mas eu não falei Ele ataca Amanhã o dia não ataca Ele ataca três da manhã Ou seja Ele vai atacar Obviamente às três da manhã No dia nove Mas Já que vocês vão pegar As armadilhas e tal A gente tem que pegar Na recepção né Porque Ele não fala Que tá na recepção É É? É Você não escutou? Não Acho que agora você escutou né Aham Eita Que barulho é esse meu? Basicamente dois dias Você tá com medo Mano esse aqui aqui tá muito estranho Você acha que é o Chucky? Ou você é o Chucky? Chucky É o Chucky Por aqui É o Chucky mesmo É Mano caraca Eu botei aqui na minha lista Nós temos Dois dias para se preparar Sim Se chama se preparar Ah A gente tem três dias Dois dias para se preparar Vamos pegar o que? Quais são os Eu vou pesquisar Quais são os itens Que ele não gosta? Pra mim Eu já ouvi uma Uma lenda do Jason Oi Do Jason Mas é Chuck né Jason? Ah do Chuck Então eu não sei não Ah então eu não sei não É Infelizmente eu não sei a lenda Eu gosto de amendoim De moeda A gente tem De fitas A gente não tem fita Não? Fita colorida mais ou menos Uma tipo de amarrar coisa Não sei a lenda A gente tem amendoim A gente tem moedas Que eu viajei para a Finlândia Peguei umas moedas de lá Deixa eu ver Não gosto de lã Lã? É Ele gosta de lã desfiada Ele gosta tipo em bloco Assim Temos aqui Tipo essa daqui Se a gente tirar toda a lã Ele come Se a gente deixar assim Ele sai fora Tá de boa É basicamente é isso A gente tem Basicamente eu acho que tudo É Então Que merda Cara Acabou de novo? Acabou Então vamos esperar 20 segundos Pelo menos é um tempo bom O que acabou? O cortador ligou A energia acabou A energia acabou Tá Vamos aproveitar Não deu tempo ainda? Calma Eu acho que acabou a energia mesmo Eu teria acabado É Então não acabou não Bom vou vir aqui Ah não foi o cortador E tava E tava Ah então tá Também 200 anos né Aí não né Não Deixa eu ver se teve isso Então pessoal eu vou deixar vocês aqui ó Bora arrumar essas coisas Bora Vamos tirar essa cadeira né O que eu vou acertar é um obstáculo Não Não A gente bota aqui ó Tá bom Deixa isso daí pro final Vocês vão ajudar Eu tô fazendo uma armadilha com isso Pra ele pisar aqui Calma A minha doina né Eu vou fazer o que? Uma minha doina Eu vou consertar Esse gerador Tem cara de Não tá bom Aqui atrás Ligarinha vai lá Ai Como sei o que? Era só o Chico que tava do lado mesmo Não tá Não tinha nada Mas também Vocês vão ver Mas tá funcionando Amendoim Carqui Moedos Estão aqui Fita Quanta fita Tanta coelho Daqui essa fita laranja A gente vai precisar Ih lã Ali lã Pega lã e bota esse vídeo Pra ele se carregar Tá bom Eu vou fazer o que? Eu vou pegar esse botinho Alguém já usou esse salão por aqui? Sei lá Ah você é novo né Eu vou pegar uma Uma azul Eu vou fazer aqui rapidinho Já sei Uma marrom Eu vou ver aqui o negócio Que eu tenho Cara Bora Amendoim Já vou preparar aqui Vou preparar Esse negócio aqui Que eu vou fazer O bloqueio dele Não abrir Pronto Tá bloqueado E aqui ele vai também escorregar Não Já sei Ele Calma O que que tem mais? Ó A gente pode pegar Já sei Eu posso pegar essa fita E colocar aqui Aí ele pode pisar E a gente pode puxar o pé dele Sim Ó Então tem alguma mais fita? Eu tô muito cansada Aqui ó A gente vai pegar A gente vai dormir aqui Também duas horas fazendo aquele negócio Bom Aqui E aqui vai ser A armadilha Que tal? Pode ser Aqui eu vou Gente, faltou um dia É meia noite agora Meia noite? A gente tem Um dia e três horas Sim Não, um dia Menos É porque a gente não pode Foi, foi, foi Eu vou fazer aqui Ó Ó Eu tô pesquisando aqui Quer dizer No site do Do acampamento? É, do acampamento Do Da região Tá falando que vai ter um ataque Aqui no acampamento Na cidade inteira Eita Nós Vai ter na cidade que a gente Vai ser Vai ser do Chuck Do Jason É Vai ser dos dois Só que o Chuck Vai atacar aqui Eita O Jason vai atacar A cidade Então a gente pode Eita Que voz é essa Jesus Será que eu Você não falou que tinha Anabelle? Aham Então não é você Ela 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 Ai Ai Pronto Configurei tudo Já soltando Já A gente já tá Cara eu acho que melhor Eu só falar uma coisa Vamos dormir Bora Agora a gente só tem mais um Deixa o 16 Porque ele vai Assim cair Bora Vamos dormir Você não vai dormir aqui Ou acho que melhor Todo mundo dormir no mesmo lugar Mas ele não vai dormir aí Tudo bem Mas deixa Deixa você aqui Tá bom Calma aí Você tem um travesseiro para nós? Vamos pegar o travesseiro aqui Para nós Que bola Para mim aqui Vamos embora Como é que eu acho não? Não Ela é de 46 Deixa eu pegar aqui Meu celular Ó Você não vai dormir aqui No travesseiro não? Deixa aqui Não Eu tô comandando junto Não Tudo bem Você não vai pegar o travesseiro não? Vai Ai, rapaziada Boa noite Ai, rapaziada Não aconteceu nada Eu vou apagá-lo de lá Tá bom Boa noite, rapaziada Boa noite Boa noite Mas como é que a gente tem duas horas Bem linda demais É, fica melhor Também a gente só tem mais um dia Um dia Um dia e uma hora Um dia e uma hora De verdade Mano, que barulho é esse, velho? Eu não sei não Eu só sei que o cara é aqui Tem que ter um ataque, velho Dorme aqui todo mundo Dorme aqui todo mundo Só pra lembrar Ele só mata oito pessoas Ah, então Então um dinósio vai ficar vivo Ou pode ser até os três Ah Não Não, porque A verdade é porque tem quatro em cada lado E a época só tem três Então um dia e quatro em cada lado E quatro em cada lado É um andar com quatro Quatro Ou seja, ele vai estar com um andar inteiro Ele vai estar com todos os quartos de um andar tem que ser atacado pode ser é uma coisa que eu não conheci? eu não consegui abrir ele vai chamar os parceiros dele tipo... armadilha tipo... vai chamar... eu vou precisar todas as armadilhas é bom né? galera passou 4 horas da tarde 4 horas da tarde? deixa eu ver se a gente passou tão rápido assim é só são 4 horas da tarde cara sabe uma coisa? bora pesquisar no computador que isso? bora 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 calma deixa eu ver se tá se tá mesmo? deixa eu ver aqui deixa eu ver se tá ficando tudo ai... alguém fica pra anotar as informações que eu pedi das armadilhas? calma deixa eu ver se tá ligado mano olha olha o chucky tá atacando velho eita nós seu merda você não fez nada velho você não fez nada você é um otário mesmo fazemos 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 o dinheiro vai atacar eu sou otário não eu queria entender já que você é o guia como você vai receber dinheiro? como você vai receber dinheiro? se você não faz nada? eu não recebo dinheiro não? por isso que eu paro né você não tem é... é... dinheiro você não tem é... emprego assalariado? não por isso que eu vim pra cá ah... caramba isso merda não faz nada eita nós é... que isso meu? você tá fazendo com o marmão meu? oh... é... ah... 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 não... 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 ih... salva ah... ah... irmão não é velho sai saiu ah... não é isso? eu já fiz muita coisa ah... eita... caiu caiu não é velho quebra Não deu medo, quero ver se é forte, quero ver se é forte. Vai, eu vei. Oh, está gravando. Não pode brigar, para. Não vou fazer alguma coisa. Isso para você aprender a não mexer com meu irmão. Ai, velho, estou melhor. Seu merda, você não fez isso, velho. Ei, não faz isso com ele. Toma na cabeça. Saltário, chupa. Deixa que faz alguma coisa. Seu merda. Eu vou ver o que ele estava anotando lá. Com a gente. Temos um dia para se preparar. Cara, eu sono. Eu posso falar uma coisa? Amanhã você está vindo. Está vindo, velho. Dizendo isso. Tomei, velho. Olhe, olhe. Ah, você está encerrado. Lame, velho. Olha que material. Calma, na cama tem 5 cais, tem 5 cais, calma, deixa ele, é um aviso, para de fazer isso, se você parar, eu te levanto, a espalha acaba tentando bater minha mão em mim, é o maço judô, tem 5 anos de esquina, ela era erê, eu não quero, eu quero ficar aqui, desculpa, está uma, cara, Ana Belly vai atacando, é o que eu falei, eu falei pra você, para velho, para, 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 não precisa bater, calma, calma, não precisa bater, calma. Só para ele é melhor, eu acho que ele desmaiou, vamos deixar ele sentado aqui na cama, melhor, pega ele aí, deixa ele aí, é, melhor, eu só vou deixar uma almofada aqui na cabeça dele. Isso, levantei, eu levanto aqui, vai, bom, ele está bem? Faz a pesquisa, cara, Ana Belly ataca daqui 20 minutos, vamos para de brigar, para de brigar, cara, Ana Belly vai atacar, calma, para, 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 para. Calma, 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 não tenta bater mais do ovo, calma, calma, calma. Calma, 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 calma Para, Fabiá, para! Não faz isso! Nada com o meu irmão! Eu vou pegar minha faca e vai ficar na cadeia dele! Não! Sai! Não sai! Ah, meu saco! Eu preciso da minha faca! Ai, meu saco! Ele... Ele cotovelo no saco! Toma, velho! Ele cotovelo no meu saco! Tá doendo! Ai! Calma, irmão! Calma! Eu já passei no aberto! É sério! É sério, mano! Eu não tô de brincadeira! Ele é tão importante aí, velho! Finalmente! Peguei minha faca! Não, mal, não! Calma! Calma! Já matei seu irmão! Não! 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 Eu vou te matar, velho! Esse não é ao lado da faca! É esse! Pronto! Matei os dois! Não! De novo! Mais um nesse! Beleza! É só um soltar! Tá bom! Já matei os dois! O meu trabalho foi resolvido! Vou ganhar um milhão de reais! Um milhão de... Sei lá! Eu não tô daqui da lixo! Ele é de hoje! Eu vou dormir! Uh! Uh! Eu vou dormir! Ai, ai! Tô, Taro! Eu vou facado, velho! Ai! Eu não tô com a faca! Uh! Você! Uh! Gole! Soltado! Serão todas as facadas do meio! Soltado mesmo! Não! Não! Serrou o detalhe! Ai! Golpe final! Eu vou dar o golpe final! Irmão! Calma, não precisa! Pode dar mesmo! Muito bom! Errou! Seu bosta merda! Alguém está me chorando! O Chuck! O Chuck! O Chuck! Sou viado! É o vizinho, irmão! Vamos brigar, então! Vem, irmão! Não! Não! Ele vai desfaquear! Não foi! Briga de facas! Na verdade, isso daqui é uma caneta, mas eu vou usar como uma faca! Ai, eu estou pegando o pé do meu irmão! Não, não, não! Tira, tira, tira! Tira isso! Tira isso! Então tá! Nossa! Não, 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 não! É só tirar a caneta que ele perdeu um braço! Não! Você choqueou meu braço! Mentira! Você errou! Quer que eu dê um golpe de sinal? Não! Quer que eu dê um golpe de sinal? Não! Vem, irmão! Me ajuda! Jaco, tu sonava! Não pula! Ele vai desfaquear! Não pula! Ah! 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 Não pula! Ai, minhas costas! Ah! 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 Não faz isso com o meu irmão! Ah! Ah! Sai! Calma, irmão! Tô fazendo o que eu possa, irmão! Não! Sai! Sai! Ah! Tá com medo! mil�u trouvé! Golpe final! Oh! A Carol! AINHA! Errou! Tô amando t reservation! Tá sangrando! Vai irmão, vai pega a foca dele Ai meu irmão, minha mão tá sangrando Vai, pega o braço dele, vai A cabeça acha que fica o cérebro Não, não, meu irmão não Meu irmão não, eu prefiro que me mate, entende bem Não, você não irmão mate então Irmão, você tem uma coisa pra te falar Você foi prosseguir, irmão Golpe final Não, não irmão Olha o que você fez com ele Ele se matou Eu tenho que achar alguma cura também O que? Não vai Nossa flaca Não vou Não, você Não vou não Esse agora morreu Esse daqui Não, você está ali? Não, eu não morreu Desculpa Poder me Ai, ai Você está vivo? Você está? Se você estiver, eu tenho uma notícia pra te dar Você está vivo? Deixa eu ver se ele acorde Você está vivo? Deixa eu me falar Ai, eu vou dormir com a minha faquinha Acho que é isso Eu vou fazer comida de você Seu merda Meu irmão, não Eu estou com uma perna amena Eu já Dei uma facada nele Irmão Irmão Não, a gente corre pra facada Eu vou te matar Porra Tare Essa faca de verbo Vai, eu vou ver se tem coragem de matar Vem Vem Você vai tomar uma mão já Você vai tomar tudo já Olha ele Ele não pode me matar Eu consigo me matar Não Vai Corte ele Corte ele Corte Essa verda aqui Olha essa porra aqui Não Me faga Não, eu só quis ter um amigo Não Meu irmão Meu irmão é meu amigo Meu irmão é meu amigo Você entende isso? Não Muito amor Meu irmão é meu amigo Meu amigo Isso é tudo que Essa porra aí Cortei você Seu merda Não deu mais coragem de me matar, né? Cortei você Você é isso? Cortei você Deixe a cabeça aí mais uma vez Que é esse? Que merda Essa porra não pegou Pegou errado em mim Tá vendo? Agora sai cortada Você é teu amigo? Quero 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 Fazer uma comida Eu consigo ir mexer um pouquinho Calma, eu vou te dar um negócio aqui Não pegue a essa porção aqui Não pegue a essa porção aqui Então, deixa eu fazer a minha comida Deixa eu fazer a minha comida Essa porra também Ele tem uma arma, meu irmão Oi, cara, mãe Bebe só aqui, ó Vou melhorar Beba Ele tem uma arma Como que carrega esse troncinho aqui? Eu acho que é aqui Não? Não é uma arma Como que carrega esse troncinho aqui? Ah, isso daí é pra mexer a porção? Pra melhorar a gente também Hum Hum Tá bom Hum Hum É Olha, olha, olha Legal um pouquinho, né? Não Vamos cortar a perninha, né? Não, não Vamos cortar Olha o que tá fazendo isso daqui, ó Olha, que legal Vamos fazer assim, ó Não Não Já vamos começar pela cabeça Não Fica melhor Pelas pelas mãos, velho Então vamos lá Não Esse é o tipo de pé Não A faca Não Eu não quero matar mais vocês Então, toma Se você fizer mais alguma coisa Com essa faca Não Não Calma, eu vou guardar ela Vou meter ela lá Você sabe naquele lugar Ai, meu dedo Desculpa, não fui lá E minha mão ainda tá sangrando Eu cortei seu pé Então já não tem mais pé Pois é Sai aqui, eu vou fazer Me dá a faca aí Me dá a faca Me dá a faca Eu fiz uns cargóis em pé Não Me dá a faca Sai na caixa Não Se quiser põe o pézinho dele aqui, ó Nessa caixinha Não Toma Toma, cuidado Não É legal Agora eu vou guardar esse pézinho aqui Agora temos um pézinho guardado Ai, tô sem pé, tá igual Ainda mais o pézinho tá com nós Toma a mão também Vai, não tem Tá com ele Não, tá me cortando Eu não quero mais Eu não quero mais Deixa o meu Você vai fazer isso com a gente? Você vai fazer isso com a gente? Eu? Você vai fazer? Me dá Guarda a faca dele, é melhor Bebe isso Você vai regenerar um pouco a sua vida Minha praia já tá melhor Tá pra ajudar, daqui a pouco já vai tá bem É, é porque eu bebi esse troço Eu fiz um pré-especial Vê que não dá pra isso Não tá Minha praia já tá de boa A minha também Beba pra mim, meu bebê Tá bom, beba tudo Minha praia já conseguiu Vamos esperar mais um pouquinho Vamos beber aqui Não Aí, boa Ai, que delícia E aí? Ele vai demorar mais ou menos um tempo pra se recuperar Vamos cortar o cabelo Cara, uma coisa Não faça com os outros Porque o que eu não quero Faça com você Você já fez Tudo com o meu irmão Tudo com o meu Agora você quer alçar? Eu não Todo mundo Eu e ele junto? Não Não Eu guardo essa faquinha preto de sanha Preto de sanha É um otário Meu nome é customizada Só taca com o saco Fica um travesseiro Eu não tenho coragem Vou deixar a faca dele aqui Eu vou assistir a televisão, tá bom? Cara, a abelha atacou, a gente nem percebeu Cuidado com a faca Aqui, ó Quero ver ele pegar Bora dormir todo mundo Vamos Bora dormir todo mundo Vamos Vou dormir bem aqui do ladinho dele Ei, o que é isso, cara? Por que você vai... Tá levantando, mãe Não precisa Vamos dormir Não, dorme aí Dorme, aqui, ó Dorme ali, ali, no canto Vocês vão me matar Não, não, não Deita aí Deita aqui, irmão Não, deixa a faca aí Deixa a faca aí Tá, tá Deita ali, ó Que eu deito aqui, ó Bora Vocês vão me matar e vão esconder a faca Não Não, não Não, não Vai, irmão Esconde a faca Vai, 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 vai Não deixa ele ver Vai, 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 vai Vai, irmão Vai, não vai Não vai Não vai Tem muito tempo Vai, esconde Não Esconde Vai, 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 vai Pronto, agora a faca termina Sim Dorme ali, gente, né? Vai Ah, opa Vem, amor Vem, amor Vem, amor Vem, amor Ui Você não vai Você quer a faca? Eu quero O que é que eu vou digitar? Me cortar Pra você nunca mais me ver Não Não Já que ele segue Quer se cortar? Tá bom Aqui na faca Da faca Ele Ele se corta É Ele não pode matar a gente Então Eu acho que não é muito bom Eu vou Eu vou dormir, vai Eu não vou dormir Ele também está sem pé Ah Ah É Que você está fazendo isso com o meu irmão Ele está fazendo o meu papo Cara, a gente tem que terminar mais Calma Ui 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 Olha O Chuck Uu Então pessoal Esse foi o filme Deixa o like Se inscreve no canal Fica muito da hora o filme Muito tempo de filme, tá? Um bom tempo, né? Um bom Então deixa o like Se inscreve no canal Deixa o sininho É Se inscreve no canal dele Cachorro Cachorro games Se inscreve no canal dele também Que ele tem no canal dele E o próprio dele É o Tape Elite Com tudo mais É E no nosso É, no nosso Então deixa o like Se inscreve no canal Valeu, falou E até o próximo vídeo Tchau Tchau